O Snyder Cut já está entre nós e assim como eu, muitos fãs da DC estão pirando com esse novo filme e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, beleza? Eu sou JP Granado e hoje como eu adiantei lá na abertura do vídeo eu vou falar sobre o Snyder Cut de Liga da Justiça, esse novo filme que chegou aí pra gente recentemente e que tá dando o que falar entre os fãs da DC. O filme divide algumas opiniões, no meu caso eu já adianto que eu gostei bastante mas antes disso eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos além de seguir o Oficina Geek em todas as redes sociais com o arroba Oficina Geek Real pra não perder nada sobre a cultura pop. Bom, vamos começar então a falar do Snyder Cut? Antes de falar do filme em si, eu gostaria só de contextualizar pra quem não sabe ou não lembra o que é esse Snyder Cut. O filme da Liga da Justiça lançado em 2017 era dirigido pelo Zack Snyder que teve que deixar o projeto por conta da morte de sua filha então o Joss Whedon assumiu, finalizou o filme e ele foi lançado nos cinemas lá em 2017 o que não agradou tanto o Zack Snyder porque mudaram algumas coisas, não agradou tanto os fãs que tiveram algumas falhas no filme e aí o Zack Snyder depois de muita conversa com o pessoal da Warner, com o pessoal da DC conseguiu voltar e fazer o filme do jeito que ele queria ou seja, o Snyder Cut na verdade é o original do Liga da Justiça que foi lançado lá em 2017 o filme de 2017, apesar dele ter algumas falhas, algumas fraquezas, ele tem cenas interessantes, tem sequências de ação boas que foram mantidas, isso é muito legal, e outras que foram incluídas agora que também são sensacionais a guerra dos heróis ali, lá no passado, quando o Darkseid vem pela primeira vez na terra são sequências de ação, sequências de luta ali, sensacionais, que foram colocadas nesse filme visualmente chamam muito mais atenção do que o 2017, mas não é nem nisso que eu quero entrar eu quero entrar mais na questão da história, da trama em si, porque eu acho que é aí que está a grande diferença entre os filmes na verdade, pra mim, assim, o que muda principalmente, como eu disse, é a trama e a trama em si, ela é praticamente a mesma só que o Zack Snyder, nessa versão dele, ele consegue trazer de uma forma que ele explica muito mais coisa pra gente ele traz conceitos pra gente que ficaram de fora da outra versão e que fazem a diferença no filme e até pra um possível universo da DC aí, que a gente vai falar um pouquinho mais no final do vídeo mas, do filme em si, a trama, ela é muito mais bem amarrada, mais bem construída e mais bem explicada a primeira parte que eu vou trazer aqui pra discutir isso é com relação a trama dos vilões ali em especial do Lobo da Estepe lá em 2017 a gente vê o Lobo da Estepe, a gente tem noção da ameaça que ele causa e do que ele quer fazer, que ele quer achar as caixas maternas pra juntá-las e criar um mundo ali caótico onde o Darkseid pode ter o poder mas a gente não entende o porquê que ele tá fazendo tudo aquilo o porquê que ele quer as caixas maternas, o porquê que ele quer dar o poder pro Darkseid e aqui sim a gente tem essa trama desenvolvida o que torna o vilão muito mais forte do ponto de vista de trama, de história, de roteiro do que era lá em 2017 lá a gente sabia do poder dele, da força física dele mas a gente não entendia muito a gente sabia da ameaça que ele causava mas ele não tinha um peso tão grande pra história como ele tem agora quando a gente entende que na verdade lá atrás ele cometeu erros e agora ele tá tentando se redimir, tá tentando se recuperar perante o Darkseid essa trama dos vilões, de você entender um pouco mais porquê que o Lobo da Estepe tá fazendo o que ele tá fazendo qual que é o papel do Darkseid em tudo isso porque até lá a gente sabe mais ou menos eles jogam alguma coisinha ali em 2017 mas não explicam direito agora o Zack Snyder traz, mostra o Darkseid invadindo a Terra acaba sendo ferido tem que sair, perde o poder dele ali as caixas são divididas tudo isso a gente já sabia mas foi explicado bem mais detalhado construído de uma forma bem mais legal principalmente analisando pelo lado do Lobo da Estepe agora passando pro outro lado pro lado dos heróis tem dois personagens pra mim que ali fazem muito mais sentido agora do que fizeram em 2017 o primeiro deles é o Ciborgue o Ciborgue que tem o maior arco ali dentro do Snyder Cut que eu achei muito legal muito bem trabalhado ele trata questões da criação do Ciborgue como Ciborgue, né? fala muito da relação dele com o pai até um pouquinho com a mãe e do porquê que ele fica daquele jeito tanto de questões emocionais quanto o poder dele explica mais o que ele pode fazer ou não ele desenvolve muito melhor o Ciborgue que vai fazer mais sentido lá pro fim do filme quando a gente entender de fato o que são as caixas maternas e qual a relação do Ciborgue com essas caixas e como ele pode ajudar a resolver a situação ali que o Lobo da Estepe tá criando eu preciso falar do Superman por que que eu falo do Superman? porque o Superman, a história dele dentro do filme é basicamente a mesma então eles fazem todo aquele processo que já tinha lá em 2017 só que agora faz muito mais sentido toda a trajetória do Superman pós ressurgimento porque tem algumas coisinhas que eles... que tava corrido, jogado a impressão que dá é que 2017 jogou muita coisa e não explicou e agora o Snyder Cut vem e conserta esses erros eles vão lá pra fazenda ele vai acalmando vê a mãe dele se acalma e aí sim ele lembra quem ele é o que ele faz e ele fala assim se eles me resgataram não tem um motivo eu preciso saber e aí ele vai atrás do Alfred conversa com o Alfred o Alfred explica pra ele e aí sim ele vai lá pro final e nesse meio tempo tem uma cena que ela é sensacional que é o Superman indo até o Sol indo próximo ao Sol pra revitalizar os seus poderes e ficar ainda mais poderoso o que é um negócio que é uma homenagem linda aos quadrinhos e que explica muita coisa no filme que não tinha lá em 2017 por que que o Superman chega e dá um pau assim e acaba tirando o peso dá um pau no lobo da Steppe e acaba tirando o peso dos outros heróis da Liga da Justiça por que que ele não tira a importância e o peso dos outros heróis porque o Ciborgue por exemplo tem um papel fundamental nessa parte que ele até já tinha lá mas agora é muito mais bem trabalhado muito mais bem explicado dele ter que se ligar as caixas maternas e destruí-las por dentro como ele já tinha explicado inclusive essa sequência aí é muito boa enfim ele tem esse papel importante o Flash ali fundamental na hora que ele acelera acima da velocidade da luz pra conseguir voltar no tempo e resolver a situação e é uma sacada dele não é coisa que ninguém manda porque a gente vê essa relação ali do Flash ainda tentando aprender a lidar com os poderes apesar do Flash ter algumas falhas ali na construção do personagem tem essa questão dele aprendendo a lidar com os poderes ainda é meio que um adolescente ali que não sabe lidar com os poderes e com a responsabilidade e aí ele acaba ali tendo essa sacada e resolvendo a situação dessa forma o Batman tem o seu papel importante no processo de trazer o Superman de reunir a Liga da Justiça assim como a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha tem um papel importante fisicamente falando pelo poder dela apesar de alguns momentos passar um pouquinho do ponto esse poder dela ali tem algumas ocasiões no filme que ela faz coisas que normalmente a gente não veria ela fazendo mas aí o Zack Snyder pelo lado criativo e exagerado dele ele acabou colocando e é muito legal essa sequência final quando a gente vê o Flash voltando no tempo os portais abrindo pro Darkseid de vir pra terra e tentar dominar e aí as coisas vão acontecendo todos ao mesmo tempo isso aí foi muito bem gravado muito bem mostrado aí ponto pro Zack Snyder que consegue fazer graficamente umas coisas absurdas que a gente vê e ele consegue trazer isso nessa sequência final que culmina na trama bem amarrada que ele vem trazendo lá do começo então pra mim a principal diferença é exatamente essa ele traz conceitos que não foram apresentados lá em 2017 e que fazem muito mais sentido pra trama como um todo e esses exemplos que eu dei aqui do Super-Homem do próprio Ciporg e do Lobo da Estepe são alguns detalhes aí dentro dessa trama mais bem amada que deixam o filme muito melhor que o de antes e aí depois de tudo que acontece depois de toda a trama ainda vem aquelas cenas pós-créditos na verdade que são antes dos créditos o epílogo mas que também são melhor explicadas tanto a relação ali do Lex Luthor com o Exterminador que ele traz agora sim uma coisa que não é simples vamos criar uma Liga dos Dilões não ele traz e fala eu quero você e você vai me ajudar porque eu tenho uma informação que te interessa que é a identidade do Batman o Batman é o Bruce Wayne isso faz muito mais sentido a cena pós-apocalíptica ali que aparecem as naves do Darkseid tem até o diálogo do Coringa com o Batman que apesar do Jared Leto ainda não ser o as da atuação como Coringa longe disso mas o diálogo em si o contexto ali faz sentido dele jogar na cara do Batman todos os erros que cometeu e aí fica aquela coisa da gente não saber se é um sonho apenas se é uma visão porque o Cyborg tem a mesma visão na hora que vai ressuscitar o Superman ele tem alguns pontos ali daquela visão de que a Lua está morta a Mulher Maravilha e o Aquaman estão mortos e isso casa lá também com o sonho que o Batman tem que o Bruce Wayne tem lá no Batman vs Superman ele deixa essas pistas aí que mesmo que ele não volte a Warner pode aproveitar e usar pra fazer daqui pra frente e outra questão que a gente tem é a aparição aí também do Caçador de Marte mostrando que a Liga da Justiça vai ser maior eles já estão a entender que tem lugar pra expandir e ele aparecendo com o Bruce Wayne falando ó tem alguém aqui que pode ajudar vocês não sei o que o Darkseid ainda vai voltar enfim ele deixa além de preparar o terreno e mostrar alguns conceitos que podem ser usados ele deixa preparado aí pra se um dia a Warner quiser ele ou quiser usar as coisas que ele trouxe nesse filme fazer uma sequência de Liga da Justiça e do próprio universo compartilhado o que eu acho que talvez seria interessante com uma organização muito maior do que foi feito até aqui enfim essa é a minha opinião sobre o filme se vocês quiserem ouvir opiniões de outros integrantes da oficina Geek sobre o Snyder Cut tem lá no nosso podcast no Spotify sobre filmes e séries o Marcos Veloso e o Guilherme Pim conversaram com o Vitor Russo do 16mm e com o Marcelo Pesselman Pessel é difícil o nome do Marcelo mas com o Marcelo falando sobre o Snyder Cut aí e falando sobre o que eles acharam no filme sobre até um pouquinho do futuro da DC o link vai estar aqui na descrição o link do podcast também assim como todas as nossas redes sociais que eu vou reforçar aqui o pedido pra você seguir a oficina Geek pra você saber tudo sobre o Snyder Cut sobre o futuro da DC e também sobre os outros assuntos relacionados à cultura pop além disso se inscreva aqui no canal curta esse vídeo compartilhe com seus amigos e é isso gente até uma próxima valeu tchau 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 tchau